E aí galera, aqui quem fala é Afoncillo, bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui de volta com Batman Arkham City, Vingança do Jarada, vamos para mais um mapa de desafios e vamos hoje com Asa Noturna novamente e o mapa de hoje é os mapas de Predador, quarto mapa de Predador, fim da linha Tiro no crânio, arma neutralizada, no caute esmagador, bora lá, e vamos lá então Vamos ver os objetivos, tiro no crânio, usando o dardo de pulso, atirem um capanga na cabeça para dar um único golpe, beleza? Arma neutralizada, uso o neutralizador da arma, na arma de um inimigo, deixo tentar usá-la e depois o ataque, tem que só neutralizar e ir lá na frente dele para ele tentar usar e aí a gente detona com ele Nocaute esmagador, durante um golpe silencioso, execute um golpe esmagador de nocaute para derrubar o inimigo instantaneamente Aquele golpe silencioso que você vai por trás do cara e aperta Y para matar ele silenciosamente Se no meio do golpe silencioso você apertar X, ou no caso do play o quadrado, você vai dar tipo um nocaute nele Vai fazer barulho, os outros capangas vão vir, mas é um golpe só, vai mais rápido E é esse golpe aqui o nocaute esmagador Beleza, bora lá então E eu fui para o lado errado Tomara que ninguém tenha me visto Eu preciso usar esse dardo aqui na cabeça de um capanga Não consegui acertar, vamos lá Tentar Nossa, o asa noturna está Aí acertamos o primeiro É só acertar esse dardo na cabeça dele, agora a gente usa o neutralizador Vamos ver se tem mais ninguém aqui em cima, então a gente vai neutralizar desse cara E aí eu vou aqui E antes que os cara venham ali, a gente já vaza Vamos entrar aqui Os cara não seguir a gente E o último que a gente tem que fazer aqui Que é mais fácil É só ir por trás de um capanga e detonar com ele Vamos pegar um que esteja mais perto aqui Esse aqui mesmo Se ele vier para cá, ele está indo para lá Então vamos pegar aquele outro que está lá do outro lado Vamos subir aqui Para chegar nele mais rápido É, os outros estão para lá Então É esse mesmo Não, velho Não, asa Sai Pô, asa noturna deu mole agora, hein Caramba Vai gente, circula Temos o refém ali Vamos ver quem vai ficar sozinho Quem vai atrás do que fica sozinho Vai gente, circula Esse mesmo Aqui, a vítima Tem que deixar eles dar um pouco de espaço Se não Eles vão chegar muito rápido Olha lá Está vendo Executei ele Eu tenho que sair dessa grade Perto do corpo agora Na grade Que os caras vão vir Então agora eu só tenho que acabar com os três Posso acabar com um aqui mesmo E vamos sair daqui da grade Aê Chega aí É você mesmo Chega aí Opa Não Chega aí E tchau para você também Joguei a batigarra para o lado errado ali E cumprimos os três objetivos aqui em 3.038 Esse foi mais um mapa de vingança do Charada Se você gostou Clique em gostei Favorite e até a próxima Falou Tchau 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 Obrigado.